O prefeito de Batatai, Júnior Gaspar, esteve nesse sábado, dia 21, no quilômetro 46 da rodovia Otino Arantes, para anunciar a reconstrução da ponte, que cedeu em 7 de dezembro. O problema foi causado pelo grande volume de água em tubulações subterrâneas que passam naquele local. Uma delas não suportou a quantidade e cedeu levando o asfalto. Desde então, o trânsito foi suspenso, causando transtornos a motoristas que precisam buscar rotas alternativas ao trajeto. O prefeito, então, nesta tarde, confirmou que as obras começarão nas próximas semanas, em caráter emergencial, com investimentos em torno de 3 milhões de reais, e que antes é necessário que o Departamento de Estradas de Rodagem, Ribeirão Preto, ou DR, faça um chamamento das empresas e que deve acontecer já no início da próxima semana. Os deputados Ricardo Silva Federal e Rafael Silva Estadual também estiveram no local. Na ocasião, o prefeito também esteve conversando com moradores, com empresários ali daquela região que precisam utilizar o acesso, principalmente da marginal, e que espera um laudo do IPT, onde os engenheiros vão analisar a possibilidade de liberação, pelo menos da marginal, para a passagem de veículos leves. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia, a Rádio e TV Claretiana. Legenda Adriana Zanotto